Oi galera do YouTube, o vídeo de hoje eu vou mostrar mais um sítio que está à venda em Saloá, Pernambuco, sítio Mané Ferreira. Esse sítio aqui gente tem 21 hectares, olha aqui o pasto como ela. Para quem gosta de criar gado, é tudo de bom. Aqui é no município de Saloá, Pernambuco e eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Ali gente, é a entrada, todo cercado, hoje está chuva escando, está um dia nublado, está 21 graus em Saloá, Pernambuco. Aqui gente, são 21 hectares, a 12 mil o hectare, o valor a negociar. Eu vou deixar o contato na descrição do canal e no final do vídeo, quem se interessar é só ligar. Ótimo sítio. Tem essa casa aqui, mas quem eu vou mostrar para vocês é ela. Aqui é para quem gosta de, acho que não é uma casa, é uma coisa de vaca, não é um cocheio. Aqui ó, tem esse cocheio aqui ó. Tá vendo ó, para várias vacas. Eu não sei se esse sítio tem casa, mas se tiver eu mostro para vocês, vou mostrar ali por dentro. aqui ó, é um cocheio aqui, é um cocheio aqui, é um cocheio aqui, é um cocheio aqui, é um cocheio aqui. Mas é ideal para quem gosta de criar gado. Pasta aqui é região de chuva, chove bastante. Vamos ver aqui dentro como é. Tá vendo aqui ó, eu não sei como é que chama isso aqui. Vamos, o dom está lá embaixo, mostrando aqui o sítio, mas vamos lá. Vou saber um pouco mais aqui, para explicar para vocês. Aqui tem energia. Eu creio que não tem casa, mas quem quiser construir já tem energia. Ó, tiraram uma madeira aqui. Ali tem uma barragem, vou mostrar para vocês. Tá vendo gente, ela é toda no pasto. É bom mesmo para quem gosta de criar gado. Olha aqui, tem essa barragem aqui ó. Uma paisagem maravilhosa. Olha aí ó, aqui ó, para o gado beber água. Ó, tem um gado nelore ali na frente ó. Olha aqui, essa aqui foi a terra da onde que tiraram né. Tem o gado ali na frente gente ó. O sol está mesmo no lado que eu estou filmando gente, para estar dificultando um pouco eu enxergar aqui a imagem para filmar melhor para vocês. Mas, tomara que esteja saindo uma filmagem que dê para vocês verem bem. Realmente gente, não tem casa, só tem aquele, aquela colchê ali para o gado. Mas não é problema né. Terra prano, quem gostar daqui e quiser criar gado é só construir né, uma casa. É só o sítio ó, é todo no pasto. Muito pasto. Cabinho. Uma região bonita. Ali parece que tem outra barragem, não sei, vou mostrar para vocês. Olha aqui gente, outra barragem para o gado tomar água. É um sítio para quem gosta de criar gado, porque tem muito pasto todo plantado no capim ó. É para quem gosta de criar gado. Então, quem se interessar, não perca tempo. Ligue logo. Porque numa região dessa que chove bastante, muito pasto. Rapidinho vai vender. Como eu falei, é 12 mil hectares. Valor a negociar. Olha o mundo aí ó, de pasto. Ó, mais uma barragem aqui ó, só que está sem água. Então, barragem aqui tem a vontade para o gado tomar água. Toda cercada, o cerco com cinco arame. Toda cercada. Ali já é o vizinho. Aqui ó, toda cercadinha. Aqui ó, é a reserva. Tem essa pequena matinha aqui ó, de reserva, mas o gado entra tudo certinho. 5 quilômetros para saluar. Região boa, vizinho tudo bom aí. Pasto sobrando. Documento tudo certinho. Escritura. Aí já é o vizinho ó. Olha o pasto aí gente ó. Pra quem gosta de criar gado, é tudo de bom. Olha aqui o gado ó. Nelório. E o dono, se você quiser comprar, ele vende com tudo aqui. São cinco, é? É. Cinco carrotas de cabuzão. Cinco carrotas aqui ó, lindo. Se você quiser ó, já compra com o gado aqui ó. Se você quiser, já compra com o gado aqui ó. Se você quiser, já compra com o gado aqui ó. Se você quiser. Se você quiser, já compra com o garoto. Isso aí olha de cá. Se você quiser, você quiser, já compra aqui ó. Pra cá. beber. Se você quiser cavar o poço, a água aqui é água doce, você quem sabe. É isso aí gente, quem se interessou, tiver alguma dúvida é só ligar por o zap que vai ficar na descrição do canal e no final do vídeo, qualquer dúvida que você tiver é só ligar. Tchau tchau